Estamos aqui no estado do Mato Grosso, numa área bem arenosa, e o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, aqui é uma área que o produtor plantou esses chilosanos aqui, dia 10 de março de 2018, hoje é dia 23 ou dia 24 de outubro de 2018, é uma área safrinha e tenho aprendido muito, 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 mas igual essa área aqui foi espetacular, então quando a gente começou com o chilosanos Campo Grande, a gente via o seguinte, o seu Raijão deu um depoimento para a gente, uma área com um ano e meio, e a gente sempre achou que um ano e meio seria o prazo para dar certo o chilosanos Campo Grande, e aí o tempo foi passando, a gente foi recomendando ano e meio também, e nessa área específica ele fez um negócio diferente, a gente descobriu através do Neymar, lá do Sapezal, que se a gente tivesse o chilosanos com uma maior quantidade poderia dar certo de fechar mais rápido, e foi o que eles fizeram aqui, e chegou em agosto, eles roçaram essa parte aqui, eles cortaram essa parte, então fizeram um corte e esparramaram melhor, e essa é uma ideia que o Sr. Emílio falou e me explicou bem, o chão de toda vez que você corta, você estimula o sistema radicular a aprofundar cada vez mais, então eles fizeram um sistema radicular a aprofundar, e agora, a gente está no 28 de outubro, e já está com 35 cm em algumas partes, outras partes 33, e com partes mais altas também, 44 cm, então ela fechou bem, olha a quantidade de plantas que tem, então é só uma vertente, aqui nessa área eles vão fazer duas situações, uma com milho safra, vai roçar isso daqui, plantar milho safra, fazer um jato dirigido de glifosato, e numa outra área eles vão deixar até dia 15 de dezembro, vai descecar, dia 31, 30 de dezembro mais ou menos, vão plantar algodão safrinha aqui, né, e realmente a gente está numa expectativa positiva, gostaria de compartilhar, é um negócio assim que eu não estava acreditando muito, e deu certo, deu tão certo que é mais um aprendizado, e gostaria de compartilhar nas nossas andanças, ver um negócio desse, é um negócio assim, que eu me orgulho demais dessa planta, e eu creio que ela vai fazer uma diferença muito grande no nosso país, se eu puder contribuir de alguma maneira, eu gostaria de contribuir para o nosso país, acredito no agro mais sustentável, na fixação biológica de nitrogênio, na segurança de diminuir a quantidade platilênx, e é isso que eu acredito, e é isso que eu queria compartilhar com senhoras e senhores, então, essa é a nossa mensagem de hoje, tamo junto, nosso muito obrigado, e até a próxima! Música 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 Música